Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de sexta-feira 13 no canal. E galera, é o seguinte, já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série aí mano, meta quantos likes aí galera, 150 likes? Então vamos que vamos, vamos apoiar que o bagulho é louco, o processo é lento e mano, tá difícil de achar a sala, tá complicado, a galera tá, mano, tá horrível. Hoje eu tentei, consegui uma agora depois de eu acho de uns 40 minutos tentando achar a sala, agora que eu consegui, não sei se vocês estão ouvindo a galera aí, Eu não tô conseguindo ouvir ninguém, eles estão falando lá, mas eu não tenho grupo aberto, não tem nada, vamos lá, vamos dar continuidade aí, vamos ver se o bagulho vai. Já todo mundo pronto? Wait for prayers? Não cara, já tá no jeito já. E o ping tá legal galera, porque eu acho que tá todo mundo aí, o pessoal que tá aí é tudo BR. E sala galera, a sala tá difícil cara, vamos ver, vamos ver aqui, já lá, 8 segundos, 7 segundos, então vamos ver galera, ver se a gente entra como Jason, se a gente entra como Survivor ou... Cara, vamos ver. Galera, vou falar uma coisa pra vocês, o Jason tá me surpreendendo cada vez mais, teve algumas atualizações, algumas coisas básicas aí que deu uma melhorada em alguns aspectos. Agora o bicho tá pegando em outros aspectos aqui, oh, eu sou mulherzinha cara, somos uma sobrevivente, vamos ver aqui, já vamos começar de boa cara, deixa eu já fechar essa porta aqui, já impedi, vamos ver se eu vou morrer logo de cara né galera, porque o Detralha é sempre assim cara, opa, pegar a faca aqui, pegar a foice. Deixa eu ver o que que nós temos aqui cara, a furtividade dessa mocinha aqui é uma beleza cara, nossa, dá pra quebrar aquela parede ali, opa, isso aqui é bom pra dar, pra stunar ele, vamos ver se a gente acha, oh, achei um canivete cara, muito bom, canivete é bom. Então, radinho, vamos pegar o radinho, e aí galera, dá pra mim falar aqui, vamos ver aqui, e aí galera, o pessoal tá ouvindo? Não tem ninguém me ouvindo cara, tem um podão aqui, eu vou ficar com esse negócio aqui mesmo. Vamos lá cara. Jason, cadê o Jason cara? E o que eu acho incrível galera, que o respawn meu é ingrato cara, o meu respawn é sempre longe do pessoal mano. Tô pegando item pra caramba aqui cara. Ah mano, o Jason tá aqui cara. Levanta mulherzinha. Levanta. Ah não mano, eu já vou morrer logo de cara já cara. Jason quebra eu mano. Por que justo eu velho? Por que justo eu cara? Vai mano. Sai daí Jason, vamos na estradinha. Ah mano. Ixi, pior que vai ficar cansado velho. Ah mano, eu vou morrer logo de cara velho. Isso não é legal. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar galera. Eu tô cansado. Ajuda eu aqui cara. Ele tá bem atrás de mim aqui cara. Ah mano, Jason solta cara. Solta. Ah velho. Ah mano. Jason me matou cara. Me matou Jason. Me matou cara. Ah não. Ah velho. Vamos lá. Deixa eu ver quem que vai vir aqui. Alguém chamou o Tommy Jarvis aí por favor. Vamos caguetar o Jason agora cara. Cadê o Jason? Nossa. Vamos lá. Vamos caguetar o Jason aqui. Cadê o Jason cara? Your dead body. Não, não quero o dead body não. Vamos tirar aqui. Vamos mostrar aqui as câmeras cara. Olha o Jason aqui cara. Tem uma pessoa que tá sendo atacada aqui pelo Jason cara. Agora não dá pra mostrar mais o Jason galera. Olha que legal. Acho que eles tiraram isso daí porque o pessoal tava caguetando quem era o Jason. tá ligado? Olha lá. Vamos ver nossas mortes aí. O cara chegou. Pegou o bagulho. Ixi. Já era tiozão. Já era. Morreu. O louco velho. Esse Jason é meio violento cara. Não é assim não Jason. Vai meter pela janela mesmo? Você é louco? Olha lá dando uma... Olha. Seis duas aí ó. Tá ligado né mano. Olha lá. As duas dando um cheiro a saco aqui. Cara eu morri velho. Eu não acredito cara. Galera é o seguinte. É sempre assim. A gente começa o bagulho e morre. Não tem jeito cara. O Jason parece que ele tem um chamariz pro tio metralha mano. Mas cara não dá pra ouvir a galera. Eu queria muito ouvir a galera que tá falando aí. Deixa eu ver se eu consigo mudar as configurações aqui pra ouvir o chat da galera. Olha lá. Olha lá. Tô ouvindo cara. Tô... Tô ouvindo a galera velho. Tô ouvindo. Tô ouvindo. E aí, deixa eu ver. É quando eu cheio aqui. Vixe era o Jason. Jason ta ai. Ele ta ai. Tá ai. Caraca. Põe a armadilha no chão Perto da base da porta Põe na porta Armadilha Põe na porta A porta que tá trancada Pega a armadilha e coloca lá Galera O pessoal já tá em choque lá O bagulho é que é louco Galerinha, eu tô devido mal Só esperando o Jason Ninguém fugiu Ninguém ligou pra polícia Ninguém fez nada Vai, mata o Jason Todo mundo mirando pro Jason Vai, mira Falou, velho Vai Jason, entra Ela ficou com medo o Jason O Jason tá com medo Não, não vai não, cara Ah, mano O cara é... Ah, mano Vai matar, velho O que o Jason fez, cara? Arrancou o coração Agora só falta mais uma, galera Só falta mais uma Vai, trava Trava, mano Armadilha Ai, meu Deus do céu Vai morrer Vai, vai, vai Sai, 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 sai Caramba, galera Esse Jason aí Esse Jason aí é o 3.0, mano O Jason tá matando geral, meu irmão Viga o rádio ali O Jason tá matando geral, cara Ô, esse Jason aí é o 3.0, mano Olha lá Tem lembro do homem mau, cara Caraca, velho O Jason 3.0 Ih, já era Ah, não, mano Aê Vai morrer, galera Morreu Morreu, galera Finalizando Já era Você é louco, velho O bagulho foi tenso Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscreva no canal do Tio Metralha Tamo junto É nóis Valeu, Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês, velho E a galera aí curtindo aí Vamos que vamos Come home